Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Esse sim que sabe viver. Talvez já tenhas ouvido dizer isto de uma pessoa que sabe aproveitar os bons momentos da vida. Que gosta de uma boa refeição entre amigos e não cai em exageros. Que vai sempre bem vestido, apesar de não ter demasiada roupa dentro do seu armário. Esse sim que sabe viver. É como se conseguisse viver bem, sem fazer da comida, das roupas ou do dinheiro a sua preocupação. Não sei se conheço alguém assim. Elegante e ao mesmo tempo desprendido da sua imagem. Bom chefe e sem ganância pelo dinheiro. Um bom apreciador de vinho que não cai em exageros. Já pensaste que Jesus era assim? Por isso não surpreende que ele peça isso mesmo para os seus seguidores. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupais quanto à vossa vida, com o que a veis de comer, nem quanto ao vosso corpo, com o que a veis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus ensina o que ele próprio vive. Ele sabe viver e quer que os seus discípulos também saibam viver, desprendidos dos bens materiais como ele. E porquê? Porque o desprendimento é caminho para chegar à felicidade e é remédio para muitas preocupações diárias, com o dinheiro, a roupa, com o que vamos comer. Santo Agostinho dizia que o nosso coração foi criado por Deus e só fica saciado quando repousar em Deus. Por isso, tudo o que pusermos no lugar de Deus só gera mais e mais insatisfação. Não sei se a ti, te aconteceu recentemente alguma experiência do género. A mim sim. Parti sem querer o telemóvel que usava e fui à loja comprar outro. Saí de lá com um telemóvel melhor e estava todo contente porque era novo. Até que passado umas semanas reparei que um amigo meu tinha um telemóvel melhor e talvez, talvez, não fosse assim tão mais caro que o meu. Que insatisfação! E que ridículo, não é verdade? Pois é. São João da Cruz, outro grande santo, dizia que temos em nós próprios cadernas infinitas. Isso é, o desejo de Deus que só Deus infinito pode satisfazer no nosso coração. Mas o que é que nós fazemos? Dizia São João da Cruz. Nós passamos a maior parte do tempo da vida a tirar coisas para dentro dessas cavernas, esperando conseguir enchê-las. Por isso, atiramos bens materiais lá para dentro, que na verdade são bens, mas não estão feitos para satisfazer a nossa fome infinita. Nós atiramos-los para baixo dessa caverna infinita. E qual é o resultado? Ficamos frustrados e, em pouco tempo, acabamos por ficar viciados. Porquê? Porque no lugar de Deus colocamos coisas que pensamos que nos vão realizar. Riqueza e poder, prazer e honra. Deitamos estas quatro coisas para as cavernas e elas não se enchem. Porque elas não enchem o nosso desejo infinito. E o que é que acontece? Chega o momento da vida em que entramos em pânico. Eu acho que a razão pela qual não sou feliz é porque não tenho dinheiro suficiente. Não tenho prazer suficiente. Poder suficiente. Honra suficiente. Porque os inquietais com o vestuário. Olhai como crescem os lírios do campo, dizia Jesus. Não trabalham nem fiam, mas eu digo-vos, nem Solomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se a Deus, assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vós, homens de pouca fé. Não os inquieteis, dizendo que havemos de comer, que havemos de beber, que havemos de vestir. Os pagãos é que se preocupam com todas estas coisas. Bem sabe o vosso Pai Celeste que precisais de tudo isso. Olha para os lírios do campo. Quem tem o seu coração cheio não é capaz de tocar a beleza como Jesus. Quem se fecha dentro das suas preocupações, dos seus vícios, não é capaz de confiar em Deus e na amizade dos outros? Quantas vezes andamos preocupados porque nos falta dinheiro para comprar um carro novo, porque as revisões daquele que temos já começam a ser muito caras? Quantas vezes andamos preocupados porque queremos comprar um novo computador para nós ou para os filhos e andamos com a corda à garganta? Olhai para os lírios do campo. Olhai para os vossos filhos. Olhai para os vossos pais. Tu olhas para o teu pai, para a tua mãe, com carinho todos os dias? ou andas mais preocupada, preocupado porque tens que lhe falar para te dar dinheiro para as férias, para aquela viagem? Jesus não era um sonhador que vivia do ar. Também não era um estoico que não sentia prazer por estar à mesa entre amigos. Viveu como nós. Viajou como nós e vestiu-se com elegância. Aliás, com uma atitude até pouco nobre, alguns fariseus classificaram Jesus como comilão e bebedor. Além disso, até amigo de publicanos e pecadores. Mas a Jesus não lhe importava que lhe chamassem assim. Para ele, as refeições eram algo tão natural e necessário e em muitos casos uma ocasião de celebrar, partilhar, de fazer novos amigos e atrair algum daqueles que conhecia para o bom caminho. Senhor, deixa que o convidem para a casa de Lázaro e das suas irmãs. É convidado por Simão, o fariseu. Senta-se à mesa com os publicanos, amigos de Mateus. Diz a Ezequiel que quer comer na casa dele. E Ezequiel era rico. E graças a esta iniciativa, Ezequiel tem um gesto inesperado de cordialidade. Aquele homem rico e publicano converte-se. Jesus sabe que comer junto com alguém é mais do que alimentar-se. Que este facto une as pessoas, cria laços de confiança, de amizade, agrupa fraternalmente os homens. E por isso, sabe qual é o lugar da comida, do dinheiro, dos prazeres. Sabe que eles atrapalham às vezes as relações humanas e a relação com Deus. Sabe que podem atrapalhar a contemplação e diz Olhai como crescem os líderes do campo. Não trabalham nem fiam. Mas eu vos digo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. A felicidade. claramente não pode estar num carro novo, num computador. Mas pode estar em usar todos esses bens com sabedoria, como Jesus fez. Se usarmos tudo o que temos como um meio e apenas como um meio para chegar à felicidade que é Deus e só Ele. É preciso ter o coração livre para amar. Primeiro Deus, depois os outros, depois eu próprio. Ontem, nos 10 minutos com Jesus, já nos fazeram meditar e bem sobre as riquezas e o amor. Hoje queria terminar a meditar na família e nas riquezas. Já pensaste onde é que Jesus aprendeu a reconhecer e meditar a beleza dos lírios do campo? Foi na sua família? Quando São José e Nossa Senhora têm que ir para o Egito, como seria? preocupação que teria naturalmente São José pelo seu trabalho e Nossa Senhora também por conseguir o dinheiro. E, no entanto, é este mesmo homem, esta mesma mãe santa que ensinam a Jesus a contemplar os lírios do campo. Deus cuidará de nós. Terá dito São José tantas vezes a Nossa Senhora. Pensa na tua família. A família é o lugar privilegiado para aprender a amar e, por isso mesmo, para aprendermos a dar valor a cada pessoa e a cada coisa também. Estamos já há poucos dias das Jornadas Mundiais da Família que o Papa Francisco vai celebrar em Roma entre os dias 22 e 26 deste mês. Pensa se na tua família estão a privilegiar mais os tempos em comum do que os tempos de descanso individuais. Onde está o teu coração? Em ti ou nos outros? Já pensaste em corrigir um dos teus irmãos quando vês que ele passa mais tempo sozinho do que em família? Pensa ainda se a tua família é um lugar de aprendizagem do desprendimento. Se os teus irmãos, os teus filhos, os teus pais se dão conta de que o desprendimento não é mau porque solta o coração, porque não esvazia todas as riquezas do mundo, não esvaziam as cavernas infinitas do coração que só ficam vazias com o amor de Deus e dos outros que as enchem. Pensa se em vez de Deus não começaste a adorar riquezas e poder e prazer e honra. Vós na família não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Dote graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicares nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática e a Mãe Imaculada São José, meu Pai e Senhor, Sagrada Família, intercedei por mim. o que é a Mãe Imaculada? O que é o que é o que é? O que é a Mãe Imaculada? A Mãe Imaculada? Obrigado.